Canta, né? A lua é de alto, mas que chão, cadê? Abre os braços, vai reduzir a olhos do mar Voa, 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 o tempo e agora, é isso em que mora Voa, 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 veja o mar que a roda, faz a alquileria Voa, 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 e depois das voa, é isso em que mais mora Voa, 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 no da pra cáBobo Também, ti amamos assim E ai, 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 ai Avelinha, seu lindo, amor, nosso, carinho do céu, é que se rompe a mavelinha. Avelinha, a lua bem alto, para fazer a vida de brilhante, para que se estima, a lua do céu, Boa, 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 o desfando agora Tem que meter morna Boa, 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 boa Saque na carona, tá cheio na carona Ixi, pua, boa, 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 boa O desfando agora, tem que ter para Boa, 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 boa Saque na carona, tá cheio na carona Boa, 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 conseguindo agora, vem sem demora Boa, 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 canto chacarona, mas a minha periga Boa, 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 boa , boa, boa Banda, banda Assim, lau Tá, mas faz a perna igual assim. Perna, dedo, perna, mão, mão, perna, dedo, perna, mão. Canta. Tá, mas faz a perna igual assim. 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 E a vida é Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, 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 eu não sei Música 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 Música